São 20 hectares de terreno que serão ocupados pelo primeiro parque de energias limpas do país. Este empreendimento vai nascer em Ponta Barca e, portanto, conseguir o aproveitamento de recursos ao nível de energias hídrica, solar, eólica e biomassa, com o objetivo de ter como complemento o turismo. Devo dizer-lhes que neste momento é talvez o processo mais ambicioso que nós temos em mãos. Como disse, vamos procurar aliar a eficiência energética, a interpretação, o lazer. Vamos ter um hotel de quatro estrelas com spa. Vamos ter lá também, digamos assim, a parte destinada à investigação e ao desenvolvimento. Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Barca, este projeto será uma mais-valia, quer para o crescimento económico da região, quer para o envolvimento do município na preservação do ambiente. Entendemos que isto é um projeto altamente benéfico, não só para Ponta Barca, mas também para toda a região do Alto Minho, em termos de oferta turística depois também, em termos de promoção turística. Entendemos que esta é uma daquelas medidas que vai competir mesmo, vai promover mesmo a competitividade no território e, por conseguinte, naturalmente, que enquanto principal responsável pelo município, que me sinto satisfeito. O Parque de Energias Limpas conta com o apoio de privados e, de acordo com o Vassal Abreu, o projeto terá um custo de aproximadamente 25 milhões de euros, tendo desta forma a autarquia que recorrer a programas internacionais de investimento.